Música O Ministério da Educação divulgou o calendário do Sisu e do Prouni para o ano de 2015. De acordo com a publicação no Diário Oficial da União de hoje, as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, começarão no dia 19 deste mês e terminarão no dia 22. Já o Prouni começa a receber as inscrições no dia 26 e o prazo termina no dia 29. Tanto no programa Universidade para Todos, o Prouni, quanto no Sisu, as inscrições são feitas exclusivamente pela internet. A previsão é que a primeira chamada do Sisu seja divulgada no dia 26 deste mês e já para o Prouni no dia 2 de fevereiro. Desde 1º de janeiro estão valendo as novas especificações para os extintores veiculares em todo o país. Mas tanto no interior quanto na capital, os motoristas estão tendo dificuldades para encontrar o modelo do tipo ABC. O valor médio do extintor é R$ 60,00. Mas como a procura tem sido muito grande, tem equipamento custando até R$ 100,00. Beleza, amigão? Você tem extintor aí, cara? Não, não está achando em lugar nenhum, cara. Está em falta. Vinícius procurou, procurou e não conseguiu comprar o novo extintor do tipo ABC. Todos os lugares que você olha, você não encontra. O pessoal fala que tem falta, muita gente procurando, é basicamente isso. A solução que ele encontrou foi usar menos o carro. O jeito é deixar o carro em casa. Carlos também tentou comprar o equipamento. Mesmo sem conseguir, ele prefere arriscar. Eu tenho extintor antigo, por validade de 5 anos, e agora tem que trocar. São gastos a mais para as pessoas, né? Este frentista já cansou de dizer não. Há mais de 15 dias, o ABC está em falta neste posto. Os fornecedores não estão dando conta de entregar, né? A gente liga para pedir lá, mas eles não têm no estoque, não está tendo. E em média, quantas pessoas por dia você tem que dizer não aqui? Bastante, umas 50 pessoas. Mesmo com a falta do extintor veicular do tipo ABC em várias regiões da capital, a multa será mantida. Os motoristas que deixaram para a última hora podem ter que desembolsar 127 reais do bolso. E ainda perder 5 pontos na carteira. Os modelos mais novos são mais eficientes. combatem incêndios em mais materiais que o antigo, o BC, e custam o dobro do preço. Antônio continua rodando com o antigo. Ele teme que, por conta da falta do modelo exigido no mercado, os preços subam daqui a uns dias. Eu vivo do carro. Eu faço a frete. Então, eu vou rodar do jeito que eu estou. A procura demanda demais. Tinha umas 30, 40 pessoas que eu disse que não tinham extintor. Aí fica ruim para os postos e ruim para os clientes também. As medidas fazem parte da resolução 333, de 6 de novembro de 2009, do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Só os veículos cujo ano e modelo sejam anteriores a 2004 e 2005 é que precisam substituir para os novos extintores. É que, desde 2005, os veículos já saem de fábrica com os equipamentos do tipo ABC. Agora é hora de conferir quais são as farmácias que ficam de plantão em Varginha ao longo desta semana. A escala de plantão para o ano de 2015 das farmácias e drogarias de Varginha é estabelecida pelo Decreto 7.087, de 2014. O plantão noturno é realizado em sistema de rodízio. Outras informações podem ser obtidas nos telefones 3690-2204 e 2208. Vamos para mais um rápido intervalo e daqui a pouco você confere uma reportagem sobre as oportunidades de negócio que surgem com o calor. Termômetros lá em cima também aquecem o comércio. Tchau. Tchau.